O podcast da Semana de Vela de Ilhabela 2018 de hoje vai ser sobre meio ambiente e também sobre as baleias jubartes, que no mês de junho já chegaram ao litoral norte de São Paulo. E por falar em baleia, quem é um dos caras que mais conhecem de baleia no Brasil e na América Latina é o Júlio Cardoso, diretor de meio ambiente do Yacht Club Ilhabela e também integrante, figura carimbada na Semana de Vela de Ilhabela. Júlio, tudo bem? Conta pra gente, as baleias já chegaram? Quantas já foram vistas até o fim desse mês de junho? E o que você pode dizer? Teremos para a Semana de Vela de Ilhabela, já no fim do mês de julho, muitas baleias? Oi Flávio, aqui é o Júlio Cardoso. Então, respondendo a tua pergunta, sim, na semana passada, na quinta-feira passada, as baleias jubartes cortaram a fita inaugural da temporada 2018 e chegaram em grande quantidade. Eu fui navegar, porque eu estava esperando que em algum momento elas iam chegar, mas não pensei que eu fosse ver o que eu acabei vendo. No primeiro dia, na quinta-feira, eu avistei 12 jubartes, inclusive muitos saltos, consegui fazer fotos incríveis, teve uma que fez mais de 30 saltos. E eu consegui fotografar 24 desses 30 saltos que ela deu e cada um mais incrível que o outro. Então, elas chegaram e elas estão chegando pelo caminho delas, né? Elas vêm pelo sul, elas vêm das Ilhas Georgia do Sul e acabam chegando, dessa vez estão chegando pelo sul. Elas chegaram em grande quantidade entre Alcatrazes e o sul da Ilhabela, ali, a ponta da cela. Então, é exatamente onde vai ser o percurso da regata de Alcatrazes por Boreste. Então, para dar uma ideia, normalmente chega uma, duas, mas eu registrei 15 em três dias. O pessoal do ICMBio e da Marinha que estavam em Alcatrazes fazendo um trabalho lá, registrou umas cinco por lá. O pessoal que estava mergulhando lá na Laje de Santos, registrou umas dez por lá. Então, no primeiro dia, nos primeiros dois, três dias, chegaram já 30 jubartes. Nesse procedimento, elas estão vindo para a migração que elas fazem entre a região antártica até a Bahia. E, normalmente, quando elas vêm, essa primeira leva, elas ficam alguns dias por aqui e seguem em viagem. Júlio Cardoso, por que as baleias aparecem nessa época do ano em Ilhabela? Então, as jubartes, especificamente, aparecem nesta época do ano porque elas estão na migração, elas estão saindo da região antártica, lá da região das ilhas Georgia do Sul, que é onde as nossas baleias aqui vivem, no verão, e estão indo passar o inverno, que para elas vai ser o verão, né, na região de Abrólios, na região da Bahia e também um pouco mais ao norte. E elas vão para a procriação. Então, é uma balada, vão em turma, vão machos, fêmeas, às vezes já vão paquerando no caminho e vão com esse objetivo de fazer lá a procriação. E Ilhabela fica numa posição estratégica porque, muitas vezes, elas vêm e acabam custeando um pouco mais, estão vindo mais para o nosso lado aqui de Ilhabela nos últimos anos, param aqui alguns dias, se alimentam, se tem alguma coisa que elas conseguem descobrir que seja alimentação e seguem em frente. Os riscos que nós temos aqui e os cuidados que temos que ter é porque muitas dessas baleias são jovens, são inexperientes e são muito curiosas. Então, elas se aproximam da embarcação, às vezes se aproximam de praia, se aproximam da costeira, uma rede de espera, muitas vezes, rede que o pessoal de pesca deixa de espera, é um grande atrator para elas, vê aquele monte de movimento lá, acha que é comida e vão lá ver o que é e pode se enroscar, como infelizmente já aconteceu. O grande ponto agora é a gente ter todos os navegadores estarem bem atentos, prestar atenção porque elas vêm em grande quantidade, são baleias grandes e baleias que saltam e baleias que são muito curiosas e que chegam perto das embarcações. Mas é um espetáculo, né? E realmente começamos essa temporada 2018 com uma quantidade fantástica, eu diria recorde de baleias jubates aqui na nossa região. Basicamente por isso, estão vindo na direção e no rumo de Abrolhos, da Bahia, mas dá uma encostada aqui para dar uma descansada, já que nós estamos no meio do caminho. Além das baleias, a Semana de Vela sempre é pautada pela preservação ambiental, o Yacht Club de Ilhabela trabalha muito fortemente com isso e lidera também, junto com outros Yacht Clubes do Brasil, essa campanha de preservação dos mares, preservação dos oceanos. Outras grandes regatas, como a regata de volta ao mundo, tem essa pegada sustentável, hoje temos até no automobilismo a Fórmula E, em vez de usar os combustíveis, utiliza carro elétrico e vem ganhando muito, muito, muita força internacional e trazendo pilotos como o próprio Felipe Massa. Na vela, os melhores do mundo disputam a regata de volta ao mundo e a vela é um esporte sustentável. Por que o esporte está cada vez mais sustentável, na sua opinião? O esporte da vela, ele é sustentável e tem que ser sustentável, porque qualquer velejador que está no mar e vê aquilo que a gente vê quando a gente está navegando, especialmente quando a gente vê a fauna maravilhosa que a gente tem, a maravilha, a beleza que é o mar e os riscos que nós enfrentamos, especialmente com o lixo. É impressionante, navegando pela região, pela nossa região também, a quantidade de lixo que a gente acaba encontrando, principalmente o lixo plástico, que é extremamente perigoso para a nossa fauna. Canudinho plástico, copo plástico, garrafa pet, balões e tudo quanto é tipo. E isso é terrível, né? Então, isso, sem dúvida, sensibiliza todo esportista e acho que uma das grandes prioridades nossas hoje no esporte e na navegação e todo mundo que ama e é apaixonado pelo mar tem que fazer um trabalho, campanhas para limpeza e para evitar o lixo no mar, especialmente o lixo plástico. No hemisfério norte, nós temos ilhas de lixo, nós temos aqueles giros, que são chamados giros, né? Com quantidades absurdas de plástico, de todo tipo que fica boiando no mar. No hemisfério sul, como é um hemisfério menos habitado e tem menos pressão desse tipo de consumo, é um pouco menos. Mas na nossa região, infelizmente, a quantidade de lixo que a gente tem visto é absurda. Então, isso é parte de um trabalho que um esportista tem que fazer e é por isso que a vela, um esporte maravilhoso como a vela, é um esporte sustentável, porque é um esporte que não provoca poluição e não traz lixo para o mar. E, se possível, a gente recolhe também, né? Acho que é isso o ponto que eu gostaria de destacar. Obrigado pela oportunidade e vamos torcer para que seja uma grande semana de vela, sem lixo e com muita baleia, passeando e saltando aqui para a nossa felicidade. Obrigado. Obrigado.